Jali 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 Que ele não aprendeu Ali, Ali, quehna Ali, Ali, quehna Jánap, Fidai, Hedri Ya Ali, Ali, Ali Jánap, Fidai, Hedri Ya Ali, Ali Éh, Mohamed, Mera Dil, Toh, Seena Ali Mere, Jine, Kaba, It, Karina Ali Dine, Islam, Ka, Hain, Agina Ali Hac, Ki, Manzil, Ka, Pahela, Ha, Zina Ali Dost, Me, Abre, Ka, Pahela, Ka, Tera Ali Mera, Mir, Shad, Bi, Aakab, Mola Ali Ali, Mola Ali O que é um sada é dine, ou seja ali, ali, ali O que é um sada é dine, ou seja ali, ali, ali O que é um sada é dine, ou seja ali, ali, ali O que é um sada é dine, ou seja ali, ali, ali O que é um sada é dine, ou seja ali, ali, ali O que é um sada é dine, ou seja ali, ali, ali Ou seja ali, 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 ali O que é um sada é dine? 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 O que é um sada é dine?